Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio que corre ao encontro do mar Me deu a voz, também me permitiu cantar Fez a árvore e o fruto, fez a flor Fez o homem, a bondade, fez o amor E fez o amor em mim Obra-prima de um poeta sonhador Deus fez o amor pra mim Criação divina que eu ganhei do Criador Deus criou em cada um a emoção Junto com cada salento uma missão Uns tem a fama, a astúcia e o poder Mas outros tem a inquietude de saber A pedra feita o diamante, a praia e o ouro E deu pra cada criatura um tesouro Mas o amor que a joia é de maior valor Deus deu de presente a esse humilde cantador E fez o amor em mim Obra-prima de um poeta sonhador Obra-prima de um poeta sonhador Deus fez o amor em mim Criação divina que eu ganhei do Criador Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor